Mãe Mãe sentia no meu carinho Mas eu vi lá de dentro sozinho Que te amava e cantava assim Vou nascer e vou cantar e vou viver Vou sorrir e sorrindo vou te agradecer Vou dizer que tu és a minha flor E canta com carinho, alegria e amor E canta com carinho, alegria e amor Mãe, você foi dando tempo nos braços Minhas pernas eu fui teu cansaço O teu coro era um preço que abriu Mãe, escutava bailando as um choro Era meu coração com coro Que te amava e cantava assim Vou crescer e vou cantar e vou dizer Vou sorrir e sorrindo vou te agradecer Vou dizer que tu és a minha flor E canta com carinho, alegria e amor E canta com carinho, alegria e amor Mãe, você foi dando tempo na vida E sorriu e sorriu na partida Quando a vida chorou para mim Mãe, eu te amo e repito o escrimilho Eu te amo e pergunto o servilho Pois a vida é assim Pois a vida esse não é assim Vou viver e vou cantar e vou dizer Vou sorrir e sorrindo vou te agradecer Vou dizer que tu és a minha flor E canta com carinho, alegria e amor E canta com carinho, alegria e amor Ano! Eu te amo e sobrevivência Fica o amor que amãe Mi Foi muitas vidas Quando a Mãe faz quandoレela A Mãe não é um dia só Todo dia Como muitas pessoas dizem Ah, hoje é dia das mães É dia dos pais Eu, no meu ponto de vista É todo dia Mas se tu quer dar um presente pra ele É enquanto está vivo Depois do outro pode apelar presente Então quando a gente está vivo A gente consegue dar fé e sentir Mas nós vamos fazer mais Um hino para a palavra Que seria mais lentinho Então vamos fazer aqui a delevação Quando eu volte filho É isso aí Filho, voltes pra mim Já é o fim Estou pra voltar Filho, o que foi que eu te fiz Que você não quis Me adorar mais Pois eu te amo Por isso te chamo Voltes pra mim Volte, volte filha agora Pois vem a qualquer hora Sem você esperar A igreja está pronta Só falta uma coisa É só você botar A igreja está pronta O banquete preparado Aguardando a ordem do Pai Pra mim regressar A igreja vou levar E você